Bandeira, uniforme, removida, 1 minuto para largar. Na CR a subir 3560 e o 5761. Ali no meio, 7612 e temos o 1911 que é o barco mais perto do Pino. Outra CR é o 3560 e no meio temos o 7612 e o 7164. São os dois lados mais perto da linha. 7164, barco mais perto ali no meio. Vamos a 30. 7164, só que também está o 2135. 2135, 7164, não vejo um barco mais perto. 27, temos agora o 3228 a entrar. 15 segundos, 2135 aqui no nosso barco mais perto da linha ali no meio. A linha certa, temos agora o acesso. 628, 3660 a subir. Linha limpa, limpa, trá, 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 trá... TURP. Largada, limpa. Largada, limpa. Largada, limpa. A CIDADE NO BRASIL